E aí galera do canal do Ubisoft Brasil, tá começando mais um review da Mari, eu não estou feliz hoje, tá bom? Porque vocês pediram, vocês comentaram muito que vocês queriam a continuação da gameplay de Transference, mesmo eu falando que eu não queria fazer, mas vocês pediram tanto que eu resolvi estar aqui, vou continuar exatamente do ponto onde parei, que foi a primeira gameplay, se você não viu, dá uma olhada, mas só depois que acabar o vídeo, tá bom? Ou vai lá, depois vem pra cá. É o seguinte, vocês estão cagados, já me caguei no primeiro, acho que vão me cagar nesse segundo ainda mais, entendeu? Vambora. A gente vai começar diretamente do momento onde eu parei no último vídeo, que é, eu tinha acabado de resolver esse enigma aqui da rádio, lembra que eu anotei uma cacetada de coisa, não era nada disso, tá? Vou abrir essa porta, mas eu acho que Kitsin, ih, tem alguma coisa faltando aqui, ah, eu achei que era, ah, putz, tem que resolver alguma outra coisa, Kitsin, calc, calc aqui, vou ter que resolver alguma coisa, para abrir essa porta, olha, AL, o que que é isso? Ai, fica muito escuro, gente, eu tenho medo. Dad, your invitation to my birthday. Ah, ele convidou o pai para o aniversário, que bom, né? Eu acho que é alguma coisa na cozinha, porque geralmente ele dá uma dica, tipo, data, kitchen, calma a boquinha, bebê, calma a boquinha, tudo bom? Bom, achei o quê? Uma caixa de sucrilhos, sede, pulpironi. Olha lá, que bonito, sei o quê? Tá, gente, não, 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 não. Não sei o que, 5 e 50, 5 e 15, são 5 e 15 da manhã, ou da tarde. Ui, porta tá fechada agora, adoro. Tá, bom Será que é na... Eita! Ai, a luz fica caindo, gente Ai, Deus me licitou Não é nem... Bom, é nessa dimensão Porque não tá nem me dando a opção de... Ir pra outra Ah, gente, eu acho que eu... Eu tenho que achar uma chave Eu acho que vai ser bem uma chave mesmo Será que é pra eu sair daqui? Será que é pra ir pra esse corredor? Achei! Achei? Ixi, não Ah, ai, para de... Bom, caraca, cara Para Ai Ai, é o monstro da minha frente Me pegou Me pegou Uh, me liberou Voltei pra cozinha Gente Agora a rádio tá falando comigo Ai, meu Deus Será que abriu? Ainda não, ainda não abriu Ai, caralho Tem um palhaço dentro do armário Que coisa é essa? Que parada macabra Que surreal Achei a chave Achei a chave Achei a chave Ai, achei a chave Nossa, gente Pra que que tem um palhaço no armário? Isso não existe Abriu, 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 abriu Vamos lá Eu... Ah Tive acesso a uma varanda Olha aqui a escadinha Ai, que irado Gente, fui pra varanda Que legal Bom, aqui tá na cara já Aqui, ó A Laika Foi o que eu disse A Laika Que é a cachorrinha Que tá perdida É a deles Então, assim O que que aconteceu Com essa cachorra? Será que eu posso ir Nesse vãozinho aqui? Ou não deveria? Ai, eu posso Mas eu não quero Tá, acho que não tem nada Não tem nada aqui Ou tem ou não achei Que tem dessas também, né? Posso não ter a só Voltei pra cozinha Ah, será que eu... Ah, agora eu acho que Eu vou ter que voltar Agora eu tenho que voltar Pra minha outra dimensão Gente, eu não tenho... Já perdi as contas De quantas dimensões eu já fui Ah, aqui também Nessa outra dimensão Você também pode explorar Cara, essa dimensão Já é muito pro futuro E tá vendo, ó Tipo assim, é muito tecnológica Já tem umas... Tipo, o quintal já tá todo mudado Ruba Mas ainda tem a casa da Laika Olha, tem essa... Tem uma porta Hum, tem a porta da garagem Ah, papai Vamos entrar na garagem Tem um freezer Eu tenho que abrir esse freezer Eu tenho que abrir esse freezer Quando eu abri ele O cara... O cientista falou Sai de perto do meu freezer Ah, olha aqui Eu tenho que achar um desktop Que talvez esteja aqui In progress Foi Talvez eu tenha aqui Ah, olha aqui O cientista é maluco Cara, esse cara é muito louco Esse cara é muito louco Para... P*** que susto P*** que susto Olha isso, gente É o cara Tipo, é... O que é isso? A memória do cara? O que é isso? Muito papel voando Uma hora O... É uma? Não, o número Um... 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 Zero Um... Zero O que é isso? Ah, pera, ó Tem um número aqui Seis... Seis sete... Quatro... Pera Seis sete quatro dois Ou é dois quatro sete meia Seis... Seis sete que eu falei Seis sete que eu falei Seis quatro dois Pera Seis sete quatro não é Então eu vi na ordem errada Então é dois quatro sete meia Vamos ver se é isso Dois quatro sete meia O cara tá aplicando alguma coisa no cérebro da galera Porque ele tá fazendo um tipo Uma projeção cerebral Tipo, eu não sei É uma parada muito louca Ó, eles falaram que é o cristal A gente já viu Um cristal na primeira gameplay Que eu coloquei numa máquina Será que é isso daqui? K Essa letra Tava na geladeira O que eu vou fazer com isso? Será que eu tenho que resolver Esse... Triângulo equilátero? Isso não é nenhum triângulo equilátero Então, gente Pelo amor de Deus Ah, será que eu tenho que apagar a luz? Ah, aqui ó, a letra A A letra K Viu? Foi nessa dimensão que eu tinha visto Mas aí, o que eu tenho que fazer? Pera Ai, tem um bolo de aniversário Ai, a criança apareceu na minha frente Parou com a palhaçada, hein, gente? Parou com a palhaçada É o aniversário da criança E essa ali eu tenho que fazer alguma coisa com essa letra K Tem que fazer... Dá de presente pra ela Eu vou dar de presente Só que a letra K pra criança Olha aqui, gente Eu dei esses desenhos Olha aqui O monstro pegando a criancinha Olha isso Me deram uma dica Não vou falar quem Mas me deram uma dica Porque eu não ia conseguir fazer sozinha Porque eu tô meio retardada Mas falaram que eu tinha que completar Eu não falei, gente Que era isso daqui, ó Que eu tinha alguma coisa aqui Alguém falou Insiste nisso Aí eu me toquei Que eu tenho que botar as letras Entendeu? Foi Deus que falou aqui no ouvidinho de Mari Agora O que que vai completar isso daqui? Que Aí eu tenho o A, né? Que eu deixei em algum lugar Que eu também não me lembro Gente, essa casa tem um dos quadros mais macabros Que eu já vi na minha vida Aí eu dei uma volta Achei Que Depois eu vou ver o que que Aí tem o A aqui Achei o A Falta só mais uma Ah, moleque Gente Que Kila Kila É o nome da cachorra Kaila 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 Como é que é o nome da cachorra? Laika Laika É Laika Então pera Nossa, é isso É o nome da cachorra Tá voltando um A, gente Alguém viu um A por aí? Caraca, eu preciso de um A, gente Primeira letra do alfabeto Ai não Ai não Eu não quero ir Achei o A Tô com cagaça Peguei lá Vambora Vambora Segue o baile Ai Tem alguém Alguém tentou abrir a porta Ah não Tanto não Só piscou Gente, pera Desgraçado Eu não quero mais jogar esse jogo Cara, olha isso A criança gosta muito de palhaço O papel de parede da criança é palhaço Um quadro Muito macabro De um palhaço Tipo, não faz sentido Gente, isso tá muito macabro Tem um closer Será que eu abro? Macabro Tá Gente, vamos fazer o seguinte Vamos encerrar essa gameplay? Vamos encerrar? Tá muito grande essa gameplay O boné do menino Só deixa eu mais A caminha dele aqui Coitadinho Cadê o menino? Foi pro espaço, né menino? Deixa eu explorar aqui a casa dele Ai, eu achei um cristal Eu tenho que botar o cristal Alguém bota o cristal pra mim Alguém bota Eu não aguento mais tomar susto Pera, eu acho que tá nessa sala aqui Ai, tem alguém batendo na porta Eu vou ter um infarto Eu não quero mais jogar de fone Eu posso fazer sem jogar de fone? Não Posso sim Não Pode sim Não Você não manda a mim? Pera, eu só tenho que achar a sala dos cristais E aí eu boto esse cristal Ou será que eu tenho que ir pra outra dimensão Pra botar o cristal? Ai, gente, a like me atacou, gente Pelo amor de Deus A cachorra não tá perdida A cachorra tá aqui Aqui, ó Achei Achei mais um cristal Ai, a criança tá aqui Ai, senhor Chega, gente Chega, 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 chega É o seguinte Em teoria, só falta mais um cristal Pra gente terminar esse jogo Porque eu acho que quando você reúne os três cristais Dá uma parada e o jogo acaba Eu vou encerrar o jogo de hoje por aqui Já encontrei o primeiro cristal no primeiro jogo O segundo cristal no segundo jogo Eu espero que vocês não queiram a continuação Porque eu realmente sou muito cagaço Mas se vocês quiserem A gente tá podendo, talvez Talvez A gente ache o terceiro cristal E termine esse jogo Porque eu acho que numa próxima gameplay A gente já zera Mas por favor Eu super também aceito Se vocês não quiseram continuar santo ainda Se vocês quiserem Achou muito chato Achou que Mariana joga melhor Assassin's Creed Show, entendeu? Mas assim Dá aquele like Dá aquela compartilhada Porque eu não passei vergonha aqui Gritei Quase tive um enfarto do coração Pra você não sentar o dedo nesse like, né? Então é isso, galera Como eu vou dormir hoje Eu ainda não sei Vamos ficar juntos, tá bom? Porque eu já volto com um pouquinho de medo Ai eu acho que se a gente ficar todo mundo junto O espírito não pega, entendeu? O espírito da pessoa não pega Então vamos todo mundo embora junto Viver junto, tá? Uau, 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 uau Uau, 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 uau Tchau, tchau